O Comediante Antes de morrer Disse algo importante Pra mim e pra você O Comediante O Vigilante Antes de morrer Disse algo importante Pra mim e pra você Não vai dar em nada Você pode esquecer É tudo uma piada Adrian vai vencer Não vai dar em nada Você pode esquecer É tudo uma piada Adrian vai vencer A revolução Não vai dar em nada A humanidade Está no calabouço A revolução É tudo uma piada É tudo uma piada De mau gosto A revolução Não vai dar em nada A humanidade Está no calabouço A revolução É tudo uma piada É tudo uma piada De mau gosto Adrian O utilitarista Utilizará sua influência Ele supremo capitalista Manipulará com excelência Manipulará com excelência O comediante disse a verdade Mandou um recado pra toda a humanidade É tudo piada, aceite a realidade Entre anos saberá, usar a boa maldade O comediante Disse a verdade Mandou um recado pra toda a humanidade É tudo uma piada, aceite a realidade Entre anos saberá, usar a boa maldade Entre anos saberá, usar a boa maldade Entre anos saberá, usar a boa maldade Entre anos saberá, usar a boa maldade